Música Ele é maravilhoso o coração Matando junto comigo Rapaz, rapaz, meu amor do mar É aqui, como é? Agora eu quero ver Ele é maravilhoso o coração Eu vou ali na nova fortaleza Dominando a ilha Pernando o desagrado Me preparei com o mundo no lugar Eu vou ali na nova fortaleza Agora eu quero ver Ele é maravilhoso o coração Agora eu quero ver Esse bandeiro bateu bem, esse bandeiro bateu bem lá pra trás Agora eu quero ver Ele é maravilhoso o coração Eu vou ali na nova fortaleza Eu vou ali na nova fortaleza Eu vou ali na nova fortaleza Bate no peito E meu prazer Ele é maravilhoso o coração Bate no peito E meu prazer 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 A terra dele É do balanço do povo Do filha da filha É maravilhoso o coração A terra dele É do balanço do povo Que o filha da filha É maravilhoso o coração E meu prazer Eu vou ali na nova fortaleza E meu prazer E meu prazer E meu prazer E meu prazer A terra dele é o balanço do povo. A terra dele é o balanço do povo. A terra dele é o balanço do povo. Eu quero ver quem é quem. A terra dele é o balanço do povo. 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 A terra dele é o balanço do povo.